Queridos irmãos, hoje comemoramos a última das antífonas maiores, que é a antífona Ó Emanuel, Deus conosco, nosso Rei Legislador, Esperança das Nações e dos Povos Salvador, vinge enfim para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Essas palavras evocam o nome do Messias tal como foi apresentado pelo profeta Isaías, ao dizer, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado de Emanuel. Que significa Deus conosco. E de fato, o Evangelho de São Mateus, quando descreve o anúncio do anjo a São José, evoca esta profecia de Isaías e diz, A Virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será dado o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Ora, portanto, quando nós falamos sobre a encarnação de Jesus Cristo e o Seu nascimento, nós estamos nos referindo ao ato pelo qual, sumamente, Deus se fez próximo da humanidade. Ele veio para estar conosco. Ele veio para ser Deus conosco. Ou seja, Ele atravessou a distância infinita que o separava de nós e mergulhou no quase nada da nossa condição humana para assumir a nossa humanidade. Ele se fez homem para cada um de nós. Ora, é muito importante que nós meditemos neste nome de Deus em Jesus Cristo. Emanuel. Ele está conosco. Ele quer estar conosco. Quando Moisés fez o seu último discurso ao povo de Israel, ele disse, Sede fortes e corajosos. Não tenhais medo, nem fiqueis apavorados por causa das nações. Pois o Senhor, o vosso Deus, é convosco. Nunca os deixará. Nem os abandonará. Com essas palavras, Moisés, o profeta mais poderoso do Velho Testamento, aquele que realizou portentos diante de Deus, a Escritura diz que não houve homem como ele que falasse com Deus cara a cara. Ele que recebeu de Deus os mandamentos. Ele que recebeu de Deus a aliança. Ele que recebeu de Deus todo o culto sacrifical do povo israelita. Ele parte e diz, Não fiquem com medo por causa da minha partida, porque o Senhor está com vocês. Do mesmo modo, quando Josué assume a direção do povo de Israel, Deus me diz, Não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não te apavores nem desanimes, pois o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde andares. E, de fato, Josué, assim que Moisés morreu e foi sepultado, num lugar desconhecido, chegou à beira do Rio Jordão, e ao tocarem os pés com o Rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca, o Rio Jordão se partiu pelo meio, assim como se tinha aberto pelo meio o Mar Vermelho. Ou seja, Deus estava provando para Josué, Eu estou convosco. Eu sou Deus convosco. Portanto, não tenham medo, porque se eu estou convosco, os mares se abrirão diante dos vossos olhos. Se eu estou convosco, as dificuldades desaparecerão diante dos vossos olhos. Se eu estou convosco, vós não deveis temer coisa alguma. Do mesmo modo, quando Deus levanta Gideão como juiz de Israel, o anjo de Deus aparece-lhe e lhe diz, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. E esta afirmação foi aquela que fez com que Gideão enfrentasse todas as dificuldades, com que ele guerreasse e vencesse todas as batalhas de Deus. Esta afirmação está presente diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Deus dizendo a todo o tempo, não tenhais medo, não vos preocupeis com coisa alguma, não fiqueis ansiosos por nada, porque eu estou convosco. Mas ele não está conosco, apenas como uma presença que vem para ser uma espécie de apoio moral. como alguém que diz, olha, eu estou com você, mas eu não posso fazer nada por você, eu vou ficar assistindo você lutar. Não. Quando ele diz, eu estou convosco, eu estou com você, o que ele está dizendo é, não tenha medo de nada, pode lutar porque a vitória é certa. pode guerrear porque a vitória está estabelecida. Quem dá vitória não são os nossos recursos, uns confiam nos carros, outros nos cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor e por isso prevalecemos, diz o salmista. E o próprio rei Davi, nos seus momentos de maior dificuldade, ele que foi o maior guerreiro de Israel, disse sem nenhum medo, contigo posso avançar contra uma tropa, com meu Deus posso transpor as muralhas. se ele está conosco, nós temos a capacidade de saltar montanhas, se ele está conosco, nós não precisamos temer coisa alguma. Por isso ele diz ao profeta Jeremias, eu farei de ti uma muralha de bronze fortificada diante deste povo, lutarão contra ti, mas não te vencerão, pois eu estou contigo para te resgatar e salvar, assim diz o Senhor. Nós não precisamos temer nenhuma afronta, nós não precisamos temer nenhuma oposição, nós enfrentaremos muitos combates, muitos combaterão contra nós, muitos se levantarão contra nós, muitos virão contra a nossa vida, movidos de todas as armas, mas todos serão derrotados, não pelas nossas forças, mas porque o Senhor está conosco. Você precisa descobrir que Ele é Emmanuel. Você precisa entender que Ele é Emmanuel. Ele é conosco. Ele está conosco. E se Ele estava no Velho Testamento com o povo, e no Velho Testamento Ele concedeu ao seu povo tantas vitórias, simplesmente por causa da sua proximidade, da sua companhia no Novo Testamento. Ele se faz homem, e se une indissoluvelmente à nossa natureza humana, e pela fé nós podemos estar conectados diretamente com Ele, e por causa disso, nós podemos ouvir da boca de Jesus, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes de subir aos céus, esta é a última palavra que Ele diz, e de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o Evangelho de São Mateus começa dizendo que Ele é Emmanuel, e termina dizendo que Ele é Emmanuel. Ou seja, Ele é Deus conosco, e Ele nunca deixará de ser Deus conosco. E São Paulo diz, na Carta aos Romanos, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura, podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele é o nosso Emmanuel. Nós podemos simplesmente viver nessa fé, Ele é o nosso Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele não nos deixa em nenhum momento, e quando Ele vem, e quando Ele está conosco, Ele faz com que em todas as situações, nós possamos obter a resposta certa, para cada momento. O Evangelho da Santa Missa de hoje, nos mostra o nascimento de São João Batista. Quando São João Batista nasce, e nasce no teor da primeira leitura, para preparar o caminho do Senhor, eu amo este trecho de Malaquias, quando Ele diz, eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim, logo chegará ao seu templo, o dominador que tentais encontrar, o anjo da aliança que desejais, eilo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada, quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer, ele é como fogo da forja, e como sabão de lavadeiros, e estará postos para fazer derreter e purificar a prata, assim ele purificará os filhos de Levi, e os refinará com ouro e com prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor, será então aceitável ao Senhor, a oblação de Judá e Jerusalém. Ou seja, João Batista vem, o seu nascimento vem, para anunciar o nascimento do Emmanuel, e ele não vem para ficar parado, ele vem como fogo refinador, para passar no meio de sua igreja, no meio do seu povo, purificando os filhos de Levi, a fim de que eles possam lhe apresentar, uma oferenda agradável, isto é, uma adoração em santidade na sua presença, ele é Deus conosco, para que nós sejamos, ser com ele, para que nós possamos ser agradáveis aos seus olhos, para que a nossa vida possa ser um sacrifício agradável, a sua presença, ele é o nosso Emmanuel, mas se ele é o nosso Emmanuel, nós temos que ter uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida purificada para ele, uma vida, na qual o seu fogo refinador passou, para tirar todas as escórias, queridos irmãos, estamos na antivéspera do Natal, e mais uma vez o Senhor quer nos lembrar, de que ele é o nosso rei, o nosso juiz, o nosso legislador, a nossa esperança, a nossa regra, a nossa medida, o nosso purificador, ele vem, mas ele vem para nos transformar por inteiro, que nós possamos apresentar ao Senhor o nosso coração, a fim de que ele nos atravesse em todas as direções, e nos purifique para ele, o salmista diz, mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação, que ele possa nos mostrar, as suas veredas, a fim de que nós andemos por ela, porque o verbo se fez carne, para nos levar para o céu, que assim, nós não tenhamos medo de nada, nem fiquemos apreensivos diante de situação alguma, mas pelo contrário, o nosso coração, esteja firme, porque nós descobrimos, o nosso Emmanuel, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados ao acaso, ele não nos deixou aqui atirados, na cegueira do destino, não, ele é o nosso Emmanuel, e, portanto, nós podemos estar fortes, firmes, seguros, e combatentes, porque, com Deus, nós faremos proezas, e ele vai esmagar, o opressor, nós estamos cansados, e, nós vamos refletir, é, Obrigado.